Saudações a todos, na paz de Deus e na do Seu Filho, Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bom, meus queridos, hoje eu vou aproveitar aqui para colocar meu correio em dia. Tem muitas correspondências aqui, dos membros do meu canal, que eles me ajudam aqui, mandam perguntas, dúvidas, críticas, elogios. Então eu vou colocar em dia aqui o correio. Eu vou fazer uns três ou quatro vídeos aqui na sequência e vou separar aqui por assuntos e vou pôr em dia aqui meu correio, pelo menos até hoje, ok? Bom, vou fazer aqui, vou começar com uma pergunta. Eu vou falar só o primeiro nome dos irmãos, tá? O irmão Joné Rodrigues. Ele diz o seguinte, saudações, irmão Genésio, tenho uma dúvida. Seria o motivo de não colocar no estatuto corte de liberdade para irmãos de banco, porque juridicamente não são membros mais frequentadores? Pois não há nenhum registro de seus frequentadores. Mesmo não sendo membros legalmente reconhecidos, a Irmandade poderia sofrer sanções do Ministério? Esta ação de deixar a Irmandade como frequentadores seria proposital? Não sendo membro, a Irmandade em nada pode opinar, restando apenas a função de provedores de coleta e mão de obra gratuita, grato pela atendição. Bom, meu querido Joné, isso é uma grande contradição das pessoas que falam que a congregação não tem membros. A congregação tem membros, sim. Eu acho estranho. Quando eu contesto um vídeo, irmãos, um vídeo, um assunto, eu não contesto a pessoa. Eu contesto a ideia da pessoa. Está com alhado de advogados aí fora. Entendeu? Dentro da congregação e fora. Agora, as pessoas, eles falam uma grande contradição. Claro que a congregação tem membros. Claro que a congregação reconhece membros. Ela só não dá uma carteirinha. Não tem o registro lá do dia que ele foi batizado, do dia que ele foi... Mas a congregação tem membros, sim. Ela reconhece os membros, sim. É muito fácil. Tem um artigo no Estatuto. Estatuto da Congregação Cristã no Brasil. Artigo oitavo. Ele diz o seguinte. Esse artigo oitavo reconhece a pessoa como membro da congregação, sim. Eu vou falar como você pode provar que você é membro da congregação. O Estatuto fala isso. Veja bem. Artigo oitavo. Quem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e sua doutrina, conforme consta no capítulo do artigo 1º e dos artigos 20, 21 e 22, submetendo-se ao santo batismo ministrado segundo a fé e a doutrina da congregação cristã no Brasil, será admitido como seu membro e assumirá uma responsabilidade pessoal para com Deus. Está aqui, com todas as letras, será admitido como seu membro. Então, o que que fala o Estatuto? A congregação tem membros? Tem. Tem membros, sim. Como que você prova que é membro? Simples. Simples. Se você, quando foi batizado, você não fez lá uma fotografia do seu batismo, você não fez um vídeo do seu batismo, entendeu? Mas você tem a testemunha, a sua mãe, a sua família que estava na igreja, você tem o dia que você foi batizado, quem foi o ancião que te batizou, e tem testemunhas disso, está provado que você é membro da congregação. Isso é uma prova, porque o Estatuto fala, o Estatuto fala, quem se batizar na congregação cristã do Brasil, conforme diz no capítulo dos artigos tal, tal, 20, 21 e 22, que fala sobre cumprir a doutrina bíblica, cumprir as regras da igreja, quem fizer isso e se batizar, será admitido como membro, está aqui. Está claro. Então, a congregação cristã do Brasil tem membro? Tem membro, sim, claro. Ela só não registra membros, mas ela tem membros. Então, você a partir de hoje, você quer comprovar que você é membro da congregação cristã perante esse artigo? O que você faz? Vai lá, não, quando você for fazer o batismo, está sendo batizado, manda alguém filmar lá. Manda alguém fazer um vídeo do seu batismo, pronto, pronto. Você prova que você é membro com o seu vídeo do seu batismo, ou, tá, perante as testemunhas, há 500 pessoas que estavam na igreja, você se batizou, professou, que você é membro de acordo com o artigo. Então, meu querido, o motivo de não colocar no estatuto corte de liberdade é por isso? Porque a congregação juridicamente não reconhece membros? Bom, primeiro que isso é mentira, que a congregação reconhece, sim, juridicamente que ela tem membro, sim. Membros são aqueles que se batizam. Se você comprovar que você é batizado lá, eu, eu, vem cá, eu sou membro da congregação, de acordo com esse artigo oitavo. Por quê? Me batizei em 16 de janeiro de 1964, entendeu? Tem lá, escrito na minha Bíblia, o dia do batismo, o nome do ancião, tem a minha família toda que comprova que eu fui batizada, tem o meu tio que estava comigo no dia do batismo, então eu tenho provas suficientes de que eu sou membro da congregação. Continuo membro? Continuo membro até hoje, porque ninguém me cortou, eu nunca perdi a minha liberdade, eu só me afastei. Eu tirei a minha liberdade e me afastei, entendeu? Mas, eu só vou deixar de ser membro quando o conselho de danseão me cortar. Aí eu vou deixar de ser membro. Se ele fizer uma ata lá dizendo que eu perdi a minha liberdade, porque eu não concorri com isso, com aquilo, fizer uma ata e eu assinar essa ata, tá? Aí sim, eu não vou ser mais membro. Ok? Você entendeu, meu querido Johnny? É isso aí. Entendeu? Por que a congregação não registra legalmente os seus membros? Então a Irmandade não poderia sofrer sanções do Ministério? A ação de deixar a Irmandade como frequentador seria proposital? Não sendo membro, a Irmandade em nada pode opinar, restando apenas a função de provedores de coleta e mão de obra gratuita? Negativo. Congregação tem membros sim, a congregação reconhece que tem membros de acordo com o estatuto, só que é o seguinte, entendeu? Tem um monte aí de advogados e juristas que ainda não descobriram isso. Você quer provar que você é membro da congregação? Prova que você foi batizado lá. Prova o ancião que te batizou, o dia que você foi batizado, tira uma foto lá do seu batismo, acabou. Acabou. Você na justiça fala, não, está aqui. Artigo 8º. Quem, quem... Vou ler de novo. Vou ler de novo. Quem aceitar Jesus Cristo como seu salvador e sua doutrina, conforme consta no capítulo do artigo 1º e dos artigos 20, 21 e 22, você lê esses artigos aí. Submetendo-se ao santo batismo, ministrado segundo a fé da congregação, será admitido como seu membro. Acabou. Todas as pessoas batizadas, todas as pessoas batizadas, no batismo da congregação cristã no Brasil, ela é membro de acordo com o estatuto. É só provar que você foi batizado lá. Ok? Tem uma testemunha que viu você batizar, que te prova que você batizou. Você é membro da congregação. Você pode ir na justiça com o artigo 8º do estatuto e falar, eu sou membro, porque eu provo que fui batizado. Acabou. Estatuto fala isso. Entendeu? Agradeço, irmão Johnny, aí a sua pergunta. Muito esclarecedora, inteligente, me deu aqui um gancho para fazer esse vídeo e provar que a congregação cristã no Brasil tem membro, sim, e ela reconhece seus membros. Ok? Fique na paz. Em seguida, vou fazer um outro vídeo para continuar com os assuntos do Correio dos Internautas. Até mais!